No Piauí, mais de 200 laudos periciais deixaram de ser concluídos nos últimos 10 anos. A informação é do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado do Piauí, que denunciou ainda uma série de outras irregularidades e dificuldades, inclusive de material humano, para a realização dos seus trabalhos. Olha a situação do Instituto de Criminalística. A identificação do prédio quase não tem mais. Muito lixo na porta. Os carros também estão defasados. O problema da falta de estrutura atinge toda a perícia criminal do Estado, que é motivo de denúncia por parte do sindicato. Os prédios que estão precisando de reforma, nós temos os laboratórios carentes de equipamentos e de insumos para o seu funcionamento e principalmente a defasagem de pessoal que nós temos hoje em dia, que é um grave problema e que provoca o atraso na produção dos laudos. Há setores como o de informática que fazem perícias em notebooks ou celulares que contam com somente 2 a 3 peritos trabalhando, o que dá um resultado de vários laudos atrasados. Nesse único setor são mais de 600. Que são os laudos de química forense, biologia forense, de perícias audiovisuais, de informática, de documento. Então, todos os setores a gente tem demanda, que a gente chama de demanda reprimida, atrasada. Nossos laudos não são em dias. Então, a gente precisa, o mais rápido possível, que entre pessoas novas, a gente também tem carência de falta de estrutura, de material para usar para fazer essas perícias. O diretor de polícia, técnico-científica, doutor Antônio Nunes, reconhece todos os problemas e para solucionar o que a falta de estrutura traz, é preciso de investimento por parte do governo do estado, porque todos os equipamentos para perícia são caros. Para você ter ideia, só o orçamento do Instituto TNA Forense dá quase um milhão de reais por ano. Só este, sem contar os outros. Equipamentos, você tem ideia, esses equipamentos do Instituto TNA Forense que vai inaugurar agora, os iniciais dão em torno de 2,2 milhões de equipamentos, e nós vamos dobrar essa quantidade com o empréstimo do Banco do Brasil quando sair. Ou seja, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. É um estado pobre como o nosso. E o gasto com insumos. De acordo com o Sindicato dos Peritos, o efetivo conta com um pouco mais de 60 peritos e 40 médicos legistas para todos os 224 municípios, o que é insuficiente. A cobrança é para nomeação dos aprovados no concurso de 2018. Existem estudos feitos pela Organização das Nações Unidas e pela própria Associação Brasileira de Criminalística que indicam que deve haver pelo menos um perito para cada 5 mil habitantes. Então, se você pegar esses números e dividir pela população do estado do Piauí, você vai ver que nós estamos num número muito aquém. Hoje em dia nós temos um dos menores efetivos de perícia criminal de todo o Brasil. Então, nós precisaríamos, não para ser o número suficiente, esse número indicado pela ONU, mas para atender a demanda do estado do Piauí hoje, nós teremos que ter pelo menos 3 vezes o número efetivo que nós temos hoje em dia. São 50 aprovados que ainda precisam fazer o curso de formação. Tudo indica que podem ser chamados ainda neste ano. Ainda não temos uma data específica. Embora a gente já tenha um planejamento inicial, a gente não está citando ele ainda, porque pode, por questão de logística, a gente adiar, mas a gente está muito próximo de eles irem para a academia. Ainda neste ano? Se Deus quiser, ainda este ano. Se nada der errado, bem antes do final do ano.